Tudo bom, meus amigos? Como é que estão? Hoje eu passei rapidamente no mercado, né? Pra trazer alguma coisa nova pro vídeo E pensei assim, ó, não vou trazer coisas de comer Porque eu já fiz um vídeo de alguma coisa pra comer Não tinha muita coisa interessante no mercado, né? E pra beber eu trazer cerveja, né? Não é meu objetivo estar trazendo bebida alcoólica Até mesmo porque eu não bebo, né? Aí o que eu vi? Eu vi uma bebida energética, né? Essa aqui é carabão Nunca vi Me lembrou muito o caracu A cerveja caracu, né? Que depois eu descobri que é uma marca de um touro Essa aqui, apesar de ter esse touro aqui Que até dá medo, né? Eu... Eu acho que eu sou... É... Tourofóbico, não... Rebanhofóbico Alguma coisa fóbica E... Porque lá onde eu trabalho tem um... Eu cuido de um campo De uma empresa Que essa empresa comprou esse campo Eu acho que uns 40 quadros de futebol Seria 40 hectares, né? Não acredito eu que sejam uns 40 Campos de futebol Profissional Estádio mesmo Porque é grande aqui lá E tem uns touro Mocho Esse aqui é com guampa Mocho é aquela raça sem guampa E às vezes tem que passar por eles, né? E dá certo medo, né? Daqueles bichos lá Do tamanho de um cavalo Para quem não conhece Boi, né? É mais ou menos o tamanho do cavalo Agora imagina Num campo com Desse aqui, né? Um baita De umas guampa De umas coisas É... E existe Isso aqui deve ser algum touro americano Apesar, como está dizendo Essa aqui é uma bebida energética Não contém álcool Ela é tailandesa Não sei se lá na Tailândia tem touro Mas... Não sei Eu fiz uma breve pesquisa Vai estar na descrição Que agora eu vou começar a pesquisar E vou... Não vou falar aqui Porque é muita coisa, né? Mas vou botar na descrição E quem quiser pesquisar Fica à vontade Eu já tomei Vários energéticos Entre eles o... Red Bull Foi até o primeiro energético que eu tomei Tomei meio com medo, né? Por causa daquela propaganda Que tinha Red Bull E eu pensei Tá, vou ver Gnomo Vou ver... Tem alucinação, né? Mas depois eu pensei Com mais calma, né? Eles não podem vender bebida alucinógena Que é perigoso E é crime Mas... Sei lá Acho que vou ficar eufórico Por causa da... Da taurina Que é um extrato Substrato do café Uma coisa assim Mas não me deu nada Eu achei que eu ia ficar no mínimo alegre Não... Fiquei normal Até pelo contrário Me deu sono Que eu tomei de noite Né? E... Achei estranho E depois passei a tomar Não por... Por... Me dar energia Porque... Mas passei a tomar Até mesmo pra provar Né? Tomei um monstro Aquele Quase toda a linha dele Provei Né? Vou ver se eu trago no canal De novo De novo não Vou ver se eu trago no canal Pra provar de novo Né? E... Vamos provar isso aqui Só que eu acho Que eu fiz uma besteira Aquele dia O freezer tava desregulado Né? Ah... Tava desregulado E eu regulei ele E... Regulei pra mais Eu acho que ele congelou Mas deve ser uma bebida com gás Também Não diz nada aqui Né? Ah... Composto líquido Para... Pronto para Consumir a... Base de Teurina Não é taurina Aliás Taurina Que é o substrato do café In... I... Tá suando aqui Inocital E... Cafeína Né? É... Mas vamos ver Espero que não vaze Pegar o lixo aqui Né? Caso vazar Já Não suja aqui o chão Ah... Vamos ver Abrei com cuidado E vazou Eu disse que ia vazar Não, mas vazou um pouquinho Vamos pegar nosso copo de cerveja Ih... Não sei não Vamos ver Vamos ver Ele ta congelado Não está É... Não está É... Não está Vamos deixar um pouco Deixar aqui Vamos ver se abraçar E congelado Mesmo Não dá nem pra amassar Congelou Bom É só pra experimentar mesmo Ele parece um refri Não sei o cheiro O cheiro tem um cheiro de sintético Não sei O cheiro é peculiar De Energético Tem um cheiro Meio sintético Essas bebidas são típicas Só que elas tem Guaraná Cafeína Taurina E um monte de outras coisas Que deixa Deixa o cheiro meio Diferente do refri Ou de outra bebida É típico do Energético Não faz espuma Claro né Dá pra ver aqui Meu dedo Só que pelo menos Não tá ajudando Porque Né É Uma luz incandescente E as luzes aqui do lado Continua com Problema né Relaxamento meu Acho Mas também um pouco De falta de verba né Quem quiser me ajudar Tá aí E quem quiser me Prejudicial Hoje eu vou botar O meu e-mail Então vamos ver Gente parece Refrigerico Uma mistura de Refrigerico Champanhe Eu não sou muito Não sou um apreciador De Energético Né Mas Quem gosta Muito 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 ácido Muito Muito gasoso É Isso aqui não Essa bebida Não é pra mim Ainda congelei Aqui Vou deixar assim Pra ver Se não É Tá Depois eu abro Essa lata E é isso aí Gente Dá Não dá Ela É doce Mas é Meia Meia Ácida Meia 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 sintética Uma coisa Meia 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 Tem Eu acho Que é Melhor O Monstro Eu acho Melhor Mas Red Bull Também Apesar De Propaganda Ser Agora Não Faz Propaganda Red Bull Red Bull É da Asa Tirar Essa Propaganda Mas É Melhor Que Isso aqui Parece Mais Uma Tubain Um Refrigerio Que É Barato Mas Quem gosta Gosta E Como No Outro Vídeo Vídeo Deu Para Mim Fazer Né O Continuar Falando Sobre As Religião Né E Eu Queria Continuar Né Para Até As Pessoas Entender As Coisas Né E Eu Ia Falar Sobre O Espiritismo Né O Espiritismo Eu Acredito Que Eu Entrei Eu Entrei Como Já falei Nos Vídeo Só Que Eu Me Perdi Um Pouco Na Orde Fui Do Canomblé Caso De Encosto Depois Saí E Eu Mesmo Tive Uma Visão Assim Tive A Visão Não Uma Visão De Como Eu Vou Dizer Visão Sobrenatural Eu Abri A Minha Visão A Minha Perspectiva Sobre Aquilo Ali E Saí E Mas Ainda Era Muito Novo Né Não Tinha Uma Formação Psicológica Não Tinha Uma Formação É Como é Que a Palavra Agora Que me Fugiu Não Tinha O Entendimento Menino Não É Essa Palavra É Bom Daqui Um pouco Mais Me Vem A Palavra Né E E E Aí Eu Vi Né Eu Vi Que aquilo Não Tava Certo E Só Que É o Seguinte Né Nesse Meio Tempo Eu Nunca Gostei De Estudar Nunca Nunca Fui Com Estudos Né E Já Era Em Só De 1930 Perdão 1986 86 86 E Nesse Nesse Meio Tempo Já Era 90 1996 Mais Ou Menos Essa Data Que Eu Tava Na Depois De ter Passado Quatro Anos Na Primeira Série Devido Alguns Problemas Com Meu Pai Que Separou Da Minha Mãe Que Era Muito Agarrado Com Ele E Outra Também Nunca Desde Pequeno Nunca Fui Muito Estudo Então Eu Comecei A Rodar E Aí Eu Troquei De Colégio E Fui Para Troquei De Colégio E Aí Eu Peguei E Fui E Continuo Com Os Problemas De Estudo Aí Lá Tinha Uma Professora Uma Diretora Na Qual Não Lembro O Nome Dela Aliás Lembrei Mas Não Sei Se Eu Falo Que Uma Pessoa Muito Boa Assim Muito Tinha Na Verdade Tinha Três Eu Não Posso Atribuir Tudo A Ela Tinha A Diretora A Vice Diretora E A Coordenadora Do Colégio E As Três E E As Gente Muito Boa Muito Querido Sim Professores Mesmo Da Época Que O Aluno Respeitava Que Eu Espero Que O Professor Ainda Volte Ter Esse Respeito Com Aluno Aliás O Aluno Tem Que Ter Respeito Com Professor E Ainda Peguei Aquele Tempo De Cantar O Hino Essas Coisas Todas Mas Enfim E Aí Até Eu tenho Com a Vice Diretora Eu tenho Contato Ainda Que O Filho Dela Tem Um Negócio De Impressora Que É Onde Eu Recarrego A Minha Impressora E E E Aí Uma Delas Que Eu Acredito Que Seja A Coordenadora Me Começou A conversar Comigo Que Era Uma Espécie De Conselheira Acho Que Conselheira O Coordenador Conselheira Não Lembro Mas Eu Sei Que Eu Tinha Uma Aqueles Alunos Problem 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 Eu Tô Fazendo Fono Gente Tá Pra Minha Dicção Aqueles Alunos Com Dificuldade E Que Davam Problem Problem Problemático É No Colégio Essa Senhora Ela Falava Com Eles Né E Eu Era Um Deles Não Que Eu Era Bagunceiro Essas Cois Todas Sempre Respeitei Professor Né Sempre Respeitei O Próximo Mas Eu Tinha Problema Porque Eu Não Gostava De Estudar E Essa Senhora Me Mandou Pro Centro Espírita Indicou O Centro Espírita Pra Minha Mãe Minha Avó E A gente Começou A Ir Nesse Centro Espírita E Ao Contrário De Todas As Religiões Eu Não Sou Espírita Eu Sou Laico E Acredito Só Em Deus E Ao Contrário De Todas Essas Religiões O Espiritismo Ele Tem Um Ele Tem Um Pra Mim Né Ele Tem Um Negócio Mais Voltado A Deus Né Porque Ele Pra Mim É Quase Laico Né Só Se Não Mas Por que Quase Laico Porque Ele Não Tem Imagem Não Cobra Dinheiro Dismo Oferta Essas Coisas Aí A não Ser Fazem Lá Uma Festa Um Risoto Uma Coisa Uma Comida Lá Que Eu Não Acho Errado Se Todo Sistema Religioso Seguisse Essa Metodologia De Fazer Algo Em vez De Pedir Né Acho Que Seria De Pouco Mais Diferente E Vou Ter Que Cortar Meu Cabelo E Eu Cheguei Lá Né Me Deram Uma Espécie De Fazer Uma Terapia Terapia Que Fala Não É Também Tomar Uns Passos Eu Acho Que Eles Falam Não Lembro Direito Agora Faz Muito Tempo Mas Eles Vinha O Médium Lá Eu Não Sei Estava Com Como É Que Eu Posso Dizer Encosto Não Não Que Encosto Não É Palavra Certo Para Esse Momento Eu Acho Que Com Algum Irmão De Luz Assim Ou Algum Espírito Né Como É Que Eu Posso Dizer Usando Aquele Corpo Né E E E Aí Um Deles Falou Assim Não Sei Se Teve Uma Entrevista Antes Eu Não Lembro Era Pequeno Não Preste Atenção Porque Era Tudo Novo Eu Estava Chegava Lá Sentava Na Nos Bancos Tinha Uma Moça Lendo Sempre Tinha Alguém Lendo Um Livro Né E E E E Aí Passava Numa Sala E Tinha Um Um Casal Um Homem Uma Mulher Deveria Ser Algum Deveria Não Era Um Médio Né Mas Eu Não Sei Se Estavam Se Eram Eles Mesmo Se Era Algum Espírito Que Estava Por Ali Né Já Que Uma Coisa Eu Acredito Que É Na Vida Após Morte Porque Todas Religião Entra Falam Que No Céu E Inferno E Deus Deus É Um Espírito Apesar Muito Mais Revolido Que Nós Mas Se Ele É Um Espírito Né E Acredito Em Vida Após Morte Todas Né Não Tem Uma Que Não Acredite Eu Acho Que Deve Existir Né Espírito Nunca Vi Mas Isso Eu Deixo Uma Outra História Porque Eu Tenho História Assim De De Fantasma Agórica Mas Não De Assustar Né E Também Não É Nada Sobre Espiritismo É Mais A Minha Mente Mesmo Pregando Peça Mas Isso Aí A Outra Hora E Aí Essa Pessoa Disse Assim Pra Mim Eu Não Lembro Agora O Nome Do Político O Nome Até Inclusive Eu Me Lembrei Por Do Chaves Não Chaves O Personagem Que Ele E Ele Disse Mais Ou Menos Assim Ó Deixa Eu Ver Se Eu Me Lembro É Que Isso Veio Agora Na Minha Eu Não Eu Não Falar Sobre Isso Veio Agora Mas Ele Diz Mais Assim Ó Que Ele Foi Presidente Do Brasil Não Lembro O Nome Dele Não É Estranho Eu Não Vou Pesquisar Agora Senão Vou Ter Que Lembro Meu Nome Mas Ele Foi Presidente Que Essa Pessoa Quando Era Pequena Ele Era Muito Pobre Muito Miserável E Muitos Riam Dele Por Caso Das Roupas Mas Quando Ele Cresceu Mas Ele Continua Estudando Com Aquela Vontade Estudar Porque Quando Ele Cresceu E Aí Ele Cresceu E Virou Presidente Virou Alguém Importante Na Épo Né E Eu Lembro Eu Lembro Eu Lembrei Do Chaves Que O São Madruga Dizia Assim Pra Ele Quando Fulano Era Da Tua Idade Ele Estudava E E Quando Tinha Minha Idade Ele Era Presidente Mais 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 Assim Eu Não Estou Lembrado Agora Bom Eu Quero Dizer Que A Mensagem Que Ele Quis Me Passar Assim Que Eu Tinha Que Estudar Né Porque Pra Mim Quando Eu Crescesse Quando Eu Ficasse Mais Velho Tipo Agora Eu Seria 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 Alguém Na Vida Essa Mensagem Que Ele Passou Bom Eu Não Sou Presidente Né Mas Nem Sou Grande Mas Pelo Menos Assim Né Nem Sou Alguém Tão Importante Mas De Repente Ele Tinha Alguma Coisa Que Eu Que Eu Não Vi Né Que Eu Não Entendi Claro Entendi Que Eu Tinha Que Estudar Né Pra Ser Alguém Mas E Aí Fugi Totalmente Do Que Eu Tinha Pensado Pra Falar Né Porque Eu Não Leio Texto Mas Assim Quer Dizer Que De Todas Religião A Que Eu Sou Mais Inclinado Não Que Eu Acredite Que Eu Frequente É O Espiritismo Né Aqui Menos Me Deu Dor A Cabe Assim Deu Mas Que Menos Me Chamou Atenção No Aspecto De Falcatrua De Roubar Né E Tinha Também A Sessão De Mesa Né Que Chegava As Pessoas Que Aí Sim Tinha Encosto Né Tinha Lembrei O nome Lembrei Aquela Palavra Que Eu Esqueci Antes Agora Pouco É Personalidade Eu Não Tinha Personalidade Para Entender Né Mas Então Né Segui O Fui Fui Uns tempos Espiritistas Eles davam Uns Tipo uns Remédios É Não é Manipulado É Esqueci De uma Palavra É Eu Sei Que Ela Tinha Um Gosto De Álcool Bote Era Um Líquido Branco Transparente Parecia Água Com Gostinho De Álcool Né E E Era Bom Não Era Ruim Assim Eles Contavam As Histórias Tipo Tinha As Sessões Sessões De Mesas Que Era Uma Mesa Grande Com Os 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 Médios Ali E As Pessoas Assistindo Mas Não Na Mesa As Pessoas Andavam Nos Bancos Assistindo E Eles Lá Falavam Lá Chegava Lá Acredito Eu Chegava Estavam Lá Tipo Chico Xavier Com a mão Na cabeça Daqui a pouco Um Chorava E perguntava O que era Outros Já Diziam Que Estavam Ruim E Eu Gostava Porque Assim Gostava De Dizer Ia Lá Com Mais Frequência Pra Ver Não Tinha O que Fazer Também Era Pequeno Curioso Mas Era Legal Sabe Eu Nunca Assim Voltar Eu não Volto Para o Que Está No Sistema Né Mas É Interessante Interessante O Espiritismo E É Isso Aí Assim Como Eu Vou Emendar O Vídeo Assim Como O Catolicismo Mas Eu Acho Que O Catolicismo É Para Mim Eu Não Sei Gente Eu Vou Deixar Para Outro Vídeo Melhor Catolicismo Eu Vou Ficar Só Com Espiritismo Nesse Vídeo E É Isso Aí Gente Provemos Aqui O Nosso Carão Caradão É Um Nome Diferente Nossa Bebida Tailandesa Que Está Congelada E Não Descongelou E Falei Um Pouco Mais Sobre Espiritismo No Outro Vídeo Se Der Tudo Certo Eu Falo Sobre Catolicismo Ou Alguma Outra Religião Que Mas O Catolicismo É Bem Pouco Mesmo Não Tem Muito Que Falar Porque Só Fui Batizado Não Fiz Nem A Deixei Um Para Outro Vídeo Então Até Mais Obrigado